Olá, hoje eu começo lendo um capítulo da Bíblia, da Bíblia muito interessante, Romanos capítulo 14, o tema do capítulo é assim, não julgue os seus irmãos na fé, eu vou ler alguns versos para a gente contextualizar e depois vou falar em síntese o que o capítulo está dizendo, os primeiros versos começam assim, assentem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar a opinião dessa pessoa, por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes, quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso e quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo pois Deus o aceitou, quem é você para julgar o escravo de alguém se ele vai vencer ou fracassar, isto é da conta do dono dele e ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer, algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais, cada um deve estar bem firme em sua opinião, quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor e também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor pois agradece a Deus o alimento e quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e assim vai dizendo o que dá nos entender quando lemos este capítulo é que Paulo apresenta que não importa se você guarda um dia especial não importa se você come de tudo ou não o que importa é que vocês devem estar ao lado de Jesus pois Jesus justifica tudo aparentemente quando lemos o capítulo dá nos entender isso afinal de contas se realmente é isso que está dizendo não importa guardar o sábado não importa você comer qualquer tipo de alimento seja impuro ou puro o que importa é você estar em Cristo Jesus não julgue o seu irmão não seja pedra de tropeço de repente com o seu comer com o seu beber o que realmente o texto quer nos dizer esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora pois está no ar na mira da verdade olá seja muito bem vindo estamos começando mais um programa na mira da verdade e a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio da internet e da tv novo tempo espalhada por todo o nosso país onde quer que você esteja sinta-se abraçado pelo programa na mira da verdade obrigado por nos permitir entrar de fininho aí na sua casa mas para uma boa causa juntos vamos estudar a palavra de Deus e aqui você já sabe esse programa o que você pergunta a bíblia responde mas quem está na mira na mira para apresentar a verdade é ele professor leandro quadros e aí meu amigo tudo bem tudo bem meu amigo satisfação estarmos juntos novamente aqui no programa e obrigado ao nosso amigo telespectador e ouvinte da rádio que com carinho tem nos acompanhado que Deus te abençoe obrigado por suas perguntas e que mais uma vez o estudo da bíblia seja enriquecedor para sua vida nesta ocasião muito bem professor eu queria mandar um abraço especial hoje para um irmão muito querido do rio de janeiro já trabalhou aqui com a gente há muitos anos atrás o irmão samuel valado irmão samuel é um prazer muito grande ter a sua audiência aqui no programa na mira da verdade que Deus te abençoe ricamente professor hoje ele escreveu para a gente mandando uma ideia para você depois vou entregar em mãos o que o irmão samuel lá do rio de janeiro é escreveu com todo carinho para você viu meu irmão samuel valado isso faz muito tempo que eu não vejo esse irmão Deus te abençoe meu irmão obrigado viu vamos com certeza ver o que o irmão escreveu aí ele foi um homem que ajudou muito na escola bíblica aqui da novo tempo e hoje já está lá no rio de janeiro há um bom tempo é um prazer tê-lo na com a nossa audiência ou seja ele é um irmão especial porque conhece a feiura do tito há muitos anos conhece mas gosta viu professor é muito meu amigo viu muito bem hoje nós começamos já o programa justamente com isso que o professor leandro quadro fez não julgue o seu irmão meu é isso mesmo abrimos o programa falando sobre esse capítulo 14 de romanos que tem como título já não julgue os seus irmãos na fé e quando lemos o texto bíblico professor leandro quadros me parece que paulo está dizendo aqui que não tem tanta importância guardar um dia ou qualquer outro dia não importa comer isso ou aquilo não importa enfim o que importa é você estar em cristo jesus e que não julgue o seu irmão como é que a gente entende esse texto essa pergunta professor veio pelo facebook pelo facebook e quem mandou pra gente foi o neilson gonçalves sua pergunta foi pra mira e abriu programa de hoje romanos 14 explica pra gente se esse capítulo de paulo vamos lá amigo tito é muitos irmãos quando leem realmente romanos 14 né pensam que paulo está dizendo que deus não se preocupa com o tipo de alimento que nós ingerimos e que deus também não se preocupa com o dia de guarda que escolhemos e muitos cristãos alegam até mesmo como tito bem contextualizou de que se não devemos julgar as pessoas então cada pessoa é livre para escolher ou não seu estilo alimentar para escolher ou não um dia de guarda para observar agora quando estudamos o contexto romanos 14 e entendemos qual é o resultado da doutor da justificação pela fé na vida do crente percebemos que essa interpretação de romanos 14 obviamente não tem fundamentação alguma vamos começar pela segunda parte realmente paulo em romanos 14 ele nos ensina a não julgarmos as pessoas agora não devemos confundir julgar com ensinar uma coisa é o julgar as intenções de alguém outra coisa eu negligenciar ensiná-la jesus diz por exemplo em joão 17 que a santificação ou seja o processo de nos tornarmos mais parecidos com cristo ela tem que ter como base a verdade então o que que diz joão 17 verso 17 santifica os na verdade a tua palavra é a verdade não existe santificação se ela não tem como base a verdade então se deus ensina em levítico 11 para não ingerirmos carnes imundas se aprendemos em gênesis 2 1 a 3 que o sábado foi abençoado e santificado antes da existência do pecado é óbvio que esses são aspectos de ordem moral fazem parte da verdade que fará parte obviamente da nossa vida santificada pelo poder do espírito santo então uma coisa é julgar as pessoas avaliar suas intenções outra coisa é negligenciar ensiná-las então por exemplo eu não posso julgar as intenções de um irmão que decide observar o domingo agora eu tenho que ensiná-lo que não é esse o dia que a bíblia ensina agora se ele mesmo assim quiser continuar observando o domingo eu como um cristão e que segue romanos 14 eu tenho que respeitar a decisão dele afinal como bem diz paulo em romanos 14 12 cada um de nós prestará contas de si mesmo a deus nós ensinamos a verdade sem julgar as intenções das pessoas só deus pode fazer isso e temos em mente o que ensinamos a verdade tendo em mente que cada um dará contas de si mesmo a deus este princípio se encontra inclusive no antigo testamento deuteronômio 18 19 diz assim se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome eu mesmo lhe pedirei contas então é deus quem se relaciona quem julga as pessoas de uma maneira muito individualizada então nós não temos que avaliar as intenções das pessoas ensinar sim julgar não porque só deus é o justo juiz de acordo com gênesis 18 25 outro aspecto de romanos que temos que analisar ea questão das comidas existem duas interpretações principais a respeito desse assunto alguns creem que romanos 14 trata do mesmo problema de primeira coríntios 8 carnes sacrificadas a ídolos paulo estaria falando de pessoas que são débeis na fé e que tinham tanto medo de comer uma carne que houvesse sido sacrificada no templo pagão que essa pessoa escolheu comer só legumes agora outros eruditos acham que a questão alimentar aqui juntamente com a questão de guardar ou não certos dias no verso 5 teria a ver com aspectos cerimoniais da lei de moisés na lei de moisés que também existe a parte moral da lei de deus né haviam proibições alimentares não apenas relacionados a levítico por exemplo haviam leis de que a primeira parte dos dízimos né as primícias deveriam ser levadas aos levitas haviam leis por exemplo de que certos alimentos deveriam ser comidos de uma certa forma quando eles estavam participando do ritual do processo do ritual do sacrifício dos animaizinhos então haviam restrições cerimoniais de ordem alimentar que provavelmente os cristãos judeus de romanos 14 queriam continuar sendo minuciosos por que que não cremos que levítico 11 se enquadra aqui porque se você ler o finalzinho de levítico 11 você percebe que a questão alimentar de levítico 11 ela tem um aspecto moral envolvido e higiênico não é simplesmente cerimonial como muitos alegam por que se você ler levítico 11 no versículo 44 olha o que diz aqui pois eu sou o senhor o deus de vocês consagrem-se e sejam santos porque eu sou santo não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente o chão em algumas traduções diz não se tornem abomináveis ou seja se o indivíduo pode se tornar abominável por comer carnes imundas se deus faz o chamado para o indivíduo consagrar o seu corpo a deus não ingerindo carnes imundas isso não é simplesmente algo de ordem cerimonial é tem algo é tem uma relação com a moral por que o que afeta o corpo afeta a mente a espiritualidade outro detalhe importante quando paulo deu essa orientação em romanos romanos a respeito de cada um escolher o que comer o dia para comer e tudo mais você não tem uma referência seja na bíblia ou em qualquer fonte extra bíblica de que a partir de romanos 14 os cristãos passassem a comer carne de porco você não tem nenhuma referência disso por que eles não entenderam isso como uma liberdade para se comer carne de porco ao contrário se no contexto por exemplo no verso 17 diz que o reino de deus não é comida nem bebida mas justiça paz e alegria no espírito santo paulo está tratando de dias no contexto de alimentação no aspecto cerimonial comer certas coisas em certos dias da semana de certa maneira como estava ensinado no antigo testamento levítico 11 não pode se enquadrar aqui porque não é uma questão simplesmente cerimonial quando o novo testamento fala em primeira corinthians 6 e 19 que o corpo é o templo do espírito santo olha o corpo é o templo do espírito santo seja o corpo do judeu cristão do cristão e do israelita então o corpo de todas as pessoas em todas as épocas tem que ser preservado é limpo afastado de longe de substâncias impróprias carnes impróprias para que estando o corpo mais limpo a mente esteja mais saudável e apta para entender as impressões do espírito santo e para finalizar só queria finalizar aqui lendo rapidamente uma nota de rodapé da bíblia de estudo genebra é uma bíblia obviamente de estudo protestante de teólogos reformados gosto muito dessa bíblia não concordo obviamente com a doutrina da dupla predestinação mas aqui tem algo muito interessante explicando romanos 14 5 quando paulo fala assim um faz diferença entre dia e dia essa bíblia que obviamente não defende a observância do sábado diz o seguinte provavelmente uma referência ao minucioso calendário judaico dos dias santos é improvável que paulo tivesse em mente aqui a observância do sábado estivesse esse dia em vista seria mais natural para ele dizer um considera o sábado mais sagrado do que os demais dias veja que comentário sincero não defendem a observância do sábado mas esses teólogos reconhecem que é muito improvável paulo ter em mente o sábado ele tinha sim o calendário judaico com as suas minúcias em relação a dias santificados que obviamente apontavam para cristo mas como cristo veio morreu na cruz aquela realidade já se cumpriu então é importante amigo telespectador e ouvinte analisemos a bíblia em seu contexto mais amplo para não cairmos aí na besteira de colocarmos em romanos 14 coisas que paulo nem sonhava em escrever muito bem professor muito bem estamos apenas começando o programa de hoje você pode participar do nosso programa mandando suas perguntas para o nosso sms o número é 12 981 51 01 01 eu recebo aqui na hora como já recebi muitas você pode também participar através do facebook namiradaverdade.nt do twitter arroba namiradaverdade e também no nosso blog novotempo.com barra namiradaverdade ali no nosso blog você pode além de participar do programa ele vai dizer que o programa está no ar então aí você tem a chance de mandar suas perguntas para a gente mas além de você participar do programa pelo blog você pode usá-lo como uma fonte de estudo porque ali nós temos vários 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 posts relacionados aos assuntos que nós apresentamos aqui de uma forma geral então se você quer pesquisar alguma coisa vai ali no campo de busca bota a palavra que você quer saber e com certeza você vai ter um artigo do professor Leandro Quadros aí explicando a sua dúvida tá bom? use o nosso blog como uma fonte de estudo de pesquisa para você aprender e se aprofundar mais na palavra de Deus muito bem professor tem uma pergunta que chegou aqui dentro de muitas que chegou aqui pelo SMS essa foi pescada aqui é do Marcos de Peruíbe litoral de São Paulo Marcos a sua pergunta está na mira ele diz o seguinte em Êxodo 21 dos versos 20 e também o 21 Deus diz que se alguém ferir um escravo e este morrer o que feriu será punido mas se o escravo sobreviver por um ou dois dias não será punido porque era dinheiro deles a questão financeira estava sendo posta em importância acima da vida? estaria Deus aprovando ou deixando de punir a violência caso o escravo sobrevivesse alguns dias? ou seja as leis que Moisés passou ali pro povo continham uma dessas leis Deus estava valorizando mais aqui a parte financeira do que a própria vida do escravo professor? não pelo seguinte o nosso irmão ele lê os versos 20 e 21 deveria também ler os versos 23 a 26 como é que está aí? vamos ler aqui mas se houver danos graves aqui não é do escravo verso 26 se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar terá que libertar o escravo como compensação pelo olho se quebrar um dente do escravo de uma escrava terá que libertar o escravo como compensação pelo dente então Deus defendeu o direito de propriedade de alguém que tivesse adquirido um escravo em outras civilizações mas ao mesmo tempo se o cara cometesse um exagero de furar um olho ou quebrar um dente ia ter que soltar o indivíduo isso aqui era um uma lei espetacular para aqueles dias que não se respeitava em nada os escravos Deus não era a favor da escravatura que Deus fez foi regulamentar aquela prática para que os escravos não fossem prejudicados como eram prejudicados nas demais civilizações pagãs então leia os versos sequentes 26 e 27 você vai ver que Deus não está valorizando mais o dinheiro do que a vida da pessoa muito bem professor bom estou vendo aqui agora nosso facebook muita gente participando um abraço a todos vocês que estão participando do nosso programa mandando suas perguntas vou colocar aqui a pergunta da Fernanda Vieira que mandou pelo facebook ela disse o seguinte gosto muito de vocês porém tenho uma dúvida tenho estudado algumas religiões e descobri uma linha de pensamento podemos assim dizer que defende a fé em um Deus único os chamados judeus messiânicos que acreditam que Jesus é o filho de Deus e não o próprio Deus encarnado composições bastante fortes minha pergunta é se eles estiverem com a razão seríamos um povo idólatra por adorar o filho um homem considerando assim um país totalmente idólatra vivemos em uma igreja cristã disfarçada de idolatria como seríamos julgados por Deus professor Leandro Quadros a teologia dessa denominação dessa religião é de que existe um só Deus e que não acredita que Jesus seja Deus como que a gente pode explicar essa questão e mostrar se é isso mesmo ou não veja primeiramente eu já conheci uma linha de judeus messiânicos que criam na divindade de Cristo então essa linha para mim assim eu não tinha maiores informações sobre ela agora um detalhe importante nós temos como avaliar minha irmã isso primeiro ponto eu posso lhe dizer que biblicamente é impossível a crença na trindade ser uma crença idólatra vamos primeiramente fazer uma análise breve histórica a doutrina da trindade nada tem a ver com a tríade pagã tem nada a ver uma coisa com a outra o que é isso? a tríade pagã ensina por exemplo a tríade babilônica que havia um deus maior um deus um pouco menor e um deus um pouco menor ainda a trindade bíblica não ensina isso a trindade bíblica ensina que as três pessoas da divindade tem a mesma essência divina nenhum é melhor do que o outro e tem diferentes funções no plano de salvação e na criação então não é politeísmo porque nós não adoramos seres com essências divinas diferentes como a essência divina de deus pai deus filho e espírito santo é a mesma então isso não é politeísmo segundo ponto é impossível alegar que cristo é simplesmente um ser criado só a luz da bíblia é impossível apesar de muitos tentarem argumentar com certos textos bíblicos até vou mencionar um deles no momento da mentira de hoje isso é muito improvável porque se você analisar o que Pedro um judeu cristão disse sobre Jesus existem muitos textos obviamente mas eu vou ler esse pra você você percebe que é impossível Jesus ter sido criado por exemplo Atos 3.15 quando Pedro discursa sobre Cristo ele fala vocês mataram o autor da vida mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso veja alguém que é chamado de autor da vida ter sido criado não tem lógica não tem razão alguma como que Cristo vai ser o autor da vida se alguém teve que dar vida a ele ele não seria o autor da vida entende outra coisa Cristo é chamado em Isaías 9 verso 6 de Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz ou seja ele não é uma criatura outro detalhe João 1 verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele todas as coisas quer dizer até todas as criaturas se Cristo foi criado então ele teria que ser o criador dele mesmo mas como isso é impossível Cristo assim como Iaver no antigo testamento em Isaías 44 6 Cristo é o primeiro e o último em Isaías 1 17 então com base nesses textos entre muitos outros que existem eu posso lhe garantir minha irmã é impossível Jesus ter sido criado Cristo é eterno assim como é eterno Deus o pai assim como é eterno o Espírito Santo ok muito bem próxima pergunta aqui nós temos alguns minutinhos antes do intervalo essa veio pelo twitter quem mandou foi o Guilherme Oliveira e ele diz o seguinte olá se não haverá mais morte no céu como explicar Isaías 65 20 onde diz morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem essa pergunta professor é interessante já apareceu algumas vezes aqui no Namira mas por que que Isaías fala isso falando do céu morrer aos 100 anos seria morrer jovem ainda uma vez que viveremos eternamente no céu é importante que o nosso telespectador e ouvinte entenda que o livro de Isaías contém profecias de dupla aplicação a primeira aplicação foi para o povo de Israel se você ler aqui o livro de Isaías você vai perceber que Deus prometeu uma nova terra para o povo de Israel caso eles fossem fiéis eles herdariam uma terra restaurada nessas condições uma terra em que morrer aos 100 anos seria morrer ainda jovem agora por que que esse detalhe não se aplica a nova terra que vamos receber depois da segunda vinda de Cristo primeiro porque essa primeira aplicação não se cumpriu com Isaías Isaías não foi fiel ao conserto com Deus Deus vai cumprir isso agora com todo Israel espiritual que engloba também a igreja segundo motivo Apocalipse 22.2 diz que no céu nós vamos comer da árvore da vida então é óbvio que se vamos comer da árvore da vida seremos eternos e deste modo este detalhe da profecia que foi dado para Israel sem eles comerem da árvore da vida não vai se aplicar aos justos que estarão na terra restaurada tendo comido da árvore da vida então dupla aplicação tenha isso em mente e você vai entender devidamente vários versos do livro de Isaías ok professor muito bem nosso tempo está correndo aí nós temos que ir para o intervalo mas aproveite o intervalo você pode formular uma pergunta e mandar para a gente para participar do programa você manda suas dúvidas através do SMS o número é 12 981510101 você pode também participar através das redes sociais facebook namiradaverdade.nt twitter arroba namiradaverdade no nosso blog novotempo.com barra namiradaverdade você tem várias formas de participar pode mandar sua pergunta para a gente que em um momento ou outro ela vai ser pescada e obrigado por você fazer o programa acontecer são as suas dúvidas os seus questionamentos que fazem o programa acontecer aproveite o intervalo aí não sai daí não a gente volta já 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 estamos de volta são 9 horas e 33 minutos estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo este é o programa na mira da verdade e eu com muito carinho quero agradecer a audiência de você meu irmão da Igreja Batista que está acompanhando a nossa programação participando do programa você da Igreja Católica você da Igreja Presbiteriana os nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus Metodista da Igreja Renascer da Igreja Universal do Reino de Deus da Igreja Mundial todos vocês que acompanham a nossa programação muito obrigado obrigado pela participação obrigado pelas perguntas que vocês têm mandado mandado para a gente o objetivo do nosso programa é esse é nós estudarmos a palavra de Deus porque quando a gente começa a ler a palavra de Deus em algum momento ou outro a gente vai se deparar com algum texto que não entendemos muito bem e queremos saber exatamente o que Deus estava querendo dizer portanto manda para a gente e nós baseados na palavra de Deus vamos tentar responder tirar a sua dúvida obrigado pela sua participação obrigado por estar nos acompanhando e mandando as suas dúvidas para a gente bom hoje é quarta-feira é dia daquele quadro interessante o Bom Debate onde você vai ser desafiada pelo professor Leandro Quadros nesse momento professor a gente fica com Bom Debate Eu quero agradecer aos nossos irmãos das mais diversas igrejas que tem participado do Bom Debate e de forma muito educada estou percebendo que graças a Deus muitos irmãos não tem seguido a linha apologética de muitos apologistas no Brasil que é uma linha totalmente agressiva mal educada desrespeitosa tendenciosa os irmãos que tem me escrito aqui eu fico assim agradavelmente surpreso pela forma respeitosa e carinhosa com a qual discordam das nossas ideias isto é cristianismo meu irmão que Deus continue atuando em seu coração e que você e eu aprendamos aí com Cristo importantes lições de humildade mesmo não concordando em certas ideias respeitarmos um ao outro hoje a questão que eu gostaria de lançar é a seguinte se o domingo passou a ser o novo dia de guarda para a igreja cristã por que Deus não deixou isso explicitamente declarado na Bíblia eu queria que você avaliasse isso eu sei que alguns irmãos vão fazer o uso por exemplo dos pais da igreja para defender a observância do domingo e de oito principais textos nas escrituras mas veja você pode apresentar isso na sua tese não tem problema mas eu queria que você refletisse no seguinte se o domingo passou a ser o novo dia de guarda por que que isso não está explícito na Bíblia se é algo tão importante assim como alegam muitos irmãos então você tem aí mais de quarenta e oito horas para nos mandar a sua resposta e você pode escrever para bondebate arroba novotempo.com vai aparecer para quem está acompanhando a TV vai aparecer aí na sua tela nosso ouvinte da rádio vou repetir para ele bondebate tudo junto arroba novotempo.com aguardaremos sua resposta e na segunda-feira eu apresentarei a melhor tese a melhor defesa da observância do domingo para darmos aí uma contra-resposta dentro do possível obviamente ok professor então você tem aí quarenta e oito horas para fazer a sua tese e mandar para a gente participe dê a sua opinião dê o seu posicionamento é importante para juntos conhecemos mais o que você pensa e o que você quer apresentar no seu modo de ver a palavra de Deus e aqui nós temos o objetivo de juntos estudarmos de uma forma carinhosa um bom debate para aprendermos e crescemos todos juntos tá bom? participe aí do bom debate tenho certeza que vai ser uma bênção para todos os telespectadores professor Leandro Quadros a próxima pergunta chegou pelo SMS quem mandou? deixa eu ver se tem o nome aqui a Daniela Paulino de Vitória no Espírito Santo e ela pergunta o seguinte se os profetas duraram até João Batista será que a senhora Ellen White não é uma falsa profetisa? olha só a questão para o nosso telespectador que está chegando aí e para entender um pouco mais a igreja adventista do sétimo dia ela tem como um reconhecimento de uma grande escritora que foi inspirada por Deus e nós a reconhecemos como uma profetisa e a pergunta da nossa irmã é justamente essa a Bíblia fala que os profetas duraram até João Batista será que considerar essa grande escritora como uma profetisa não estaríamos colocando ela como uma suposta profetisa ou seja uma falsa profetisa? eu vou devolver a pergunta para a nossa irmã com base em Atos 21.9 diz assim falando de Filipe diz ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam eu lhe pergunto irmã se os profetas duraram até João então as quatro filhas de Filipe eram falsas profetisas? analise o seu argumento para você ver que ele não tem fundamento a Bíblia não está dizendo em Lucas 16.16 que a partir de João Batista não existiriam profetas verdadeiros se fosse assim as filhas de Filipe eram falsas profetisas o que seria um absurdo você tem que entender que Lucas 16.16 quando afirma a lei e os profetas vigoraram até João esta não é a melhor tradução para o termo por quê? no original de Lucas está assim a lei e os profetas até João se você perceber na sua Bíblia a palavra vigoraram ou duraram ela está em itálico indicando o quê? que o tradutor agregou esta palavra para tentar dar um sentido ao texto o correto seria o tradutor fazer por exemplo o tradutor da Almeida da versão Almeida revistualizada ele deveria fazer como os tradutores da NVI fizeram ao invés de colocar a palavra vigoraram ou duraram em Lucas 16 eles foram ao texto paralelo Mateus 11.13 por quê? se em Lucas 16 não aparece um termo no original para dar sentido ao texto é lógico vamos ao texto paralelo saber que termo poderia encaixar-se ali e em Mateus 11.13 está assim pois todos os profetas e a lei profetizaram até João tanto que a NVI em Lucas 16.16 traduziu da seguinte forma a lei e os profetas profetizaram até João é totalmente diferente a tradução de que a lei e os profetas duraram até João ela é ridícula porque não condiz com a realidade em Atos 21.8 e 9 as filhas de Filipe foram profetisas em 1 Coríntios 14 Paulo está exaltando o dom profético após João Batista Atos 2.17 e 18 promete o dom profético assim como Apocalipse 19.10 para os últimos dias então não tem lógica isso então minha irmã não entenda desta forma Lucas 16.16 quando a Bíblia fala que a lei e os profetas profetizaram até João está dizendo que o Antigo Testamento até João cumpriu o seu papel ali de falar do Messias e que a partir de João João Batista também anunciaria a chegada do Messias não tem nada a ver com a abolição do dom profético ou da lei é insustentável essa tese da irmã muito bem professor estou vendo aqui um testemunho maravilhoso no nosso blog que vou colocar agora na mira quer ver ele acabou de mandar aqui pra gente o Isaac Santo de Salvador Bahia ele diz o seguinte eu acabei de chegar de uma igreja adventista aqui eu queria ir pra igreja hoje mas não queria ir sozinho aí decidi não ir mas quando chegava em casa encontrei duas membros da igreja e decidi ir foi uma experiência maravilhosa eu sou agnóstico e faz tempo que não vou à igreja nesse dia nesse dia de hoje ouvi palavras maravilhosas não só de quem estava lá falando mas no meu coração gostaria de saber o que faço para me preparar para me batizar sendo que minha vida não está coerente com os princípios bíblicos a pergunta dele não é só dele mas de muitos professor se eu estou decidindo estar em Jesus reconheço que sou um pecador sei que tenho cometido muitos pecados o que eu preciso me preparar para estar de acordo com a vontade de Deus olha eu em primeiro lugar Tito quero agradecer esse irmão agnóstico por enviar esse testemunho e se ele me permitir obviamente eu quero depois pegar o e-mail dele e escrever a ele até mesmo meu irmão para indicar algumas obras para lhe ajudar a fortalecer a fé tá bom isso é uma satisfação escrever para o irmão outra coisa meu irmão olha que interessante e sincera a sua pergunta na verdade meu irmão não é só a sua vida que não está em total harmonia com os princípios de Deus a vida de nenhum de nós está por quê? todos somos grandes pecadores meu irmão então você não precisa ser um super crente em Deus para vir a Jesus sabe o que que Jesus diz a você e a mim e a todos nós em Mateus 11 28 ele diz assim venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei ou seja ele não diz assim para nós vem a mim você que é um santinho com uma auréola sobre a cabeça não vem a mim você que não pratica nenhum pecado não vem a mim você que está em total harmonia com a Bíblia não o convite de Jesus meu irmão agnóstico é para você e para mim que somos pecadores então eu vou lhe dizer uma coisa com muita sinceridade você está sendo mais cristão do que muitos cristãos sabe por quê? porque você é sincero infelizmente há cristãos que ainda precisam aprender a serem sinceros com Deus em suas orações ser transparente com Deus Deus olha eu sou um grande pecador mesmo eu tendo aceitado a Cristo eu gosto de certos pecados Deus eu entrego a minha vida nas suas mãos e pego que o Senhor me ajude meu irmão você é mais cristão do que você imagina porque o cristão tem que ser assim ele tem que reconhecer que mesmo ele tendo aceitado a Cristo como salvador estando no processo de santificação que é parecer-se melhor com Cristo todos os dias ele continua sendo um pecador sempre terá algo para aperfeiçoar no seu caráter então a única coisa que eu te recomendo agora é fale com Deus mesmo que não esteja totalmente crente nele diga assim Deus mesmo que eu seja agnóstico ou se eu estiver falando para algum irmão ateu eu não estou conseguindo crer mas eu tenho vontade então me ajuda eu vou a Jesus Cristo agora e peço que o poder da pessoa de Jesus seja uma realidade na minha vida pode ter certeza meu irmão este é o primeiro passo é você abrir o seu coração a Cristo entregar a sua vida a ele o mais ele vai ajudar você a ir aperfeiçoando aquilo que precisa ser aperfeiçoado tá bom parabéns meu irmão pela sua disposição Deus vai continuar guiando você pode ter certeza você fica agora com o momento da mentira eu vi um vídeo hoje de um rapaz que tentou refutar uma explicação que eu dei certa vez a respeito de Romanos 10 13 onde eu mencionei que a tradução Novo Mundo ela não foi feliz em colocar que em nome de Jeová toda a pessoa será salva mas que ali o certo contextualmente era ter o nome Jesus eu não vou me deter nos aspectos do vídeo porque ele procurou muito chifre em cabeça de cavalo procurou pele em ovo infelizmente há pessoas que mesmo bem intencionadas acabam procurando chifre em cabeça de cavalo para tentar aparecer e eu como não gosto de dar ibope para esse tipo de coisa porque eu creio que por mais que discordemos de alguém sermos arrogantes isso não leva a nada nem faz parte do espírito de um verdadeiro cristão eu não vou me ater aos detalhes do vídeo mas vou me ater a um aspecto interessante que ele mencionou em outra ocasião obviamente na internet eu vou responder a ele mas ele quis argumentar que Jesus é um ser criado porque Apocalipse 3.14 diz que Cristo é o princípio da criação de Deus eu posso garantir que a compreensão dele de que Cristo é o princípio da criação é uma compreensão totalmente mentirosa por que a pessoa que conhece um pouquinho não precisa ser muito vai conhecer um pouquinho do grego bíblico sabe que o termo princípio em Apocalipse 3.14 também pode ser traduzido por soberano e originador então ele poderia alegar assim por exemplo o que você faz para provar-me que princípio não é o termo correto mas soberano e originador primeiro ponto não tem como Cristo ter sido criado porque em Apocalipse 1.17 ele diz de si mesmo o seguinte eu sou o primeiro e o último ora não tem como você reexplicar um texto desse quando o Cristo está dizendo assim eu sou o primeiro e o último ele simplesmente está dizendo eu sou eterno e acabou é a mesma linguagem que Yavé usa no Antigo Testamento em Isaías 44.6 Yavé diz assim eu sou o primeiro e o último ou seja Cristo está se identificando como sendo também Yavé ou Jeová se você preferir não é? então se Cristo é o primeiro e o último se Isaías 9.6 chama Cristo de pai da eternidade e se Atos 3.15 diz que Cristo é o autor da vida é irracional crer que Cristo seja o princípio da criação no sentido de ser o primeiro ser criado e deste modo a nova versão internacional está totalmente correta em traduzir Apocalipse 3.15 da seguinte maneira 3.14 ao anjo da igreja em Laodicea escreva estas são as palavras do Amém a testemunha fiel e verdadeira o soberano da criação Cristo é o soberano da criação porque ele é o criador de todas as coisas como diz Colossenses 1.16 e 17 e por isso vou lhe dizer meu irmão com muito respeito negar a divindade de Cristo é muito grave se você negar continuar negando a divindade de Cristo você está colocando a sua salvação em jogo sabe por quê? em 1 João 5.12 diz que quem tem o filho tem a vida e quem não tem o filho não tem a vida e o que é ter o filho? no contexto além de aceitar a Cristo como salvador é aceitar a Cristo como verdadeiro Deus no verso 20 de 1 João 5 Cristo é chamado de Deus verdadeiro se quem na cruz morreu foi só um um ser criado então Deus não é tão preocupado assim com a nossa salvação porque aí o que acontece ele colocou a culpa pela transgressão da lei dele mesmo de Deus sobre uma criatura agora se quem morreu na cruz foi um ser divino humano Deus não tirou o corpo fora para resolver o nosso problema ele veio pessoalmente resolver o nosso problema então negar a divindade de Cristo é muito grave oro para que você se arrependa e pare de menosprezar diminuir a absoluta divindade do Senhor Jesus Cristo ok mais uma desmentida muito bem a próxima pergunta está por SMS mas eu quero antes dar um abraço aqui mandar um abraço pelo Twitter para o Adailton Andrade ele é lá de Pernambuco ele diz o seguinte faço parte da igreja paz e vida sede em Pernambuco vocês são nota mil eu queria dizer que tem muitas pessoas da igreja paz e vida que tem acompanhado o nosso programa obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês obrigado a você também Adailton pelo seu carinho tá bom que Deus lhe abençoe professor Leandro Quadros a próxima pergunta é do Adão e ele pergunta o seguinte haverá uma segunda chance para os que não forem arrebatados na volta de Cristo gostaria de saber a resposta bíblica pois sempre vejo pastores de igrejas assim como Peter Costa falando que haverá uma segunda chance professor tem muita gente dizendo pregando por aí que ainda sim vai haver uma segunda chance depois do arrebatamento da igreja como é que a gente pode mostrar isso na bíblia professor pois olha eu sei que muitos pastores sinceros tem ensinado isso mas realmente esse não é um ensinamento bíblico vou ler dois textos apenas o primeiro deles se encontra em 2 Coríntios 6 verso 2 diz assim pois ele diz eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação digo-lhes que agora é o tempo favorável agora é o dia da salvação veja a bíblia ensina que o momento de sermos salvos é apenas nesta vida porque quando Cristo voltar de acordo com Apocalipse 22 12 e Mateus 16 27 diz assim que ele virá e dará cada um segundo as suas obras o que isso significa se ele vem dar a recompensa a cada um isso significa que antes todos os casos já foram decididos outro texto interessante é Hebreus 3 13 e até nos dá a razão pela qual não se pode ter uma outra chance de salvação após o arrebatamento Hebreus 3 13 diz ao contrário encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado aqui está o detalhe se nós pensarmos que haverá uma chance após a tribulação depois do arrebatamento da igreja isso é perigoso porque o coração vai se endurecendo com o pecado então Deus pede para a pessoa aceitar a salvação hoje para não correr o risco de ir longe demais o coração ficar muito duro e o Espírito Santo não poder mais alcançar o coração então realmente esse ensinamento que existe em muitas igrejas cristãs ele não é um ensinamento bíblico ok uma outra pergunta essa pelo Facebook o Ângelo Souza diz o seguinte professor eu tenho uma dúvida durante um ano venho aprendendo muito com o Namira da Verdade e frequento uma denominação ele falou o nome da denominação não precisamos falar e com base no que aprendi na Bíblia acompanhando junto com vocês vejo muita coisa errada lá na igreja como por exemplo o líder falar que Deus separa uns para serem salvos e outros não ou seja devo sair logo ou devo mostrar as pessoas que estão indo num caminho errado professor as pessoas estão aprendendo o que a Bíblia tem dito através do programa Na Mira da Verdade e agora estão numa encruzilhada professor o que a Bíblia nos dá orientação para quando chegamos nessa encruzilhada do caminho estreito do caminho largo muito importante meu irmão olha como você é uma pessoa sincera você está totalmente certo Deus não faz uso da dupla predestinação ou seja predestinar alguns para se salvarem outros para se perderem Deus não age assim 1 Timóteo 2 4 se lermos a partir do verso 1 perceberemos que contextualmente o texto não dá margem alguma para a dupla predestinação vou ler só o verso 4 diz assim que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade então veja Deus não deseja que alguns sejam salvos ele deseja que todos agora quando outros não forem salvos não é por causa da predestinação de Deus é porque eles não usaram devidamente o pouquinho de livre-arbítrio diríamos assim que eles ainda tem para tomarem suas decisões então o que você tem que fazer neste caso meu irmão eu não posso lhe dar uma resposta definitiva porque eu não sei se o Espírito Santo quer que você permaneça mais tempo para ensinar a verdade a esses irmãos ou se o Espírito Santo já deseja que você saia e frequente uma igreja cristã que obviamente crê nas mesmas coisas que você você precisa falar com Deus a respeito deste assunto eu não quero lhe dar uma resposta é assim ou é assado porque o Espírito Santo é soberano quem sou eu um pecador desgraçado para querer dar algo um conselho a você que só Deus pode dar eu não tenho dúvida vai chegar um momento em que você não vai poder congregar mais com eles porque aí vocês vão ter atritos então vai chegar esse momento isso é lógico agora eu não sei se agora pode ser que o Espírito queira que você ensine e se depois de você ensinar você perceber que realmente não vai ter outra maneira então você começa a congregar com os irmãos que concordam com você neste ponto então ora o Espírito Santo ele está muito feliz com você porque você de coração quer saber a vontade dele pode ter certeza ao orar o Espírito vai guiar você no que você deve fazer ok professor muito bem hoje mais uma vez como tem tido aí de vez em quando pessoas vieram ver o programa ao vivo que vê se realmente o que a gente faz aqui é ao vivo mesmo se é nada preparado hoje nós temos a presença da Yara da Nara do senhor Wilson e do Cadu um abraço aí um tchauzinho para o pessoal que está nos assistindo obrigado pela presença de vocês aqui estar junto da gente viu professor Leandro Quadros nós temos ainda alguns minutinhos mas eu não posso deixar de apresentar aos nossos telespectadores o curso bíblico que oferecemos aqui todas as semanas verdades para o tempo do fim essa revista aqui é um curso bíblico com 16 lições onde no final de cada lição você tem um questionariozinho para avaliar aquilo que você aprendeu para você ter essa revista este curso bíblico gratuito aí na sua casa basta você acessar agora o nosso blog novotempo.com barra na mira da verdade você vai ver a imagem dessa revista vai clicar nela e você vai ser direcionado para um lugar onde você vai fazer o seu cadastro para que ela possa chegar direitinho na sua casa agora se você preferir no horário comercial você também pode ligar para a gente 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 você vai ter uma equipe preparada para fazer o seu cadastro e mandar para você o curso bíblico tá bom peça agora mesmo é um presente nosso para você com isso professor Leandro Quadros nós encerramos o programa de hoje e já estamos ansiosos para chegar segunda-feira para mais perguntas para você maravilha Tito Deus te abençoe meu amigo Deus te abençoe a você amigo telespectador amigo ouvinte obrigado por sua companhia não esqueça de pedir o seu curso bíblico grátis e lembre-se sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia terá coragem de ele responder e aqui no Beco você já sabe sempre as suas dúvidas os seus questionamentos estarão na mira da verdade até o nosso próximo encontro tchau tchau